Anjo 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 Tesouras 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 Pustar 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 Abelha 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 Teste 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 Sopa 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 Bravo 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 Esquerda 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 Estude Estude Violento 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 Anjo Tesouras Tesouras Postar Postar Abelha Abelha Teste Teste Sopa Sopa Bravo Bravo Esquerda Esquerda Estude Estude Violento Violento Rocha 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 Facto 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Maio 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 Cás 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 Cássico Clássico Clássico Corredor 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 lembrar 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 treze 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 inteligente 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 rocha rocha FACTO FACTO AU LONGO AU LONGO MEIO MEIO CASO CLASSICO CLASSICO CORREDOR CORREDOR LEMBRAR LEMBRAR 13 13 INTELIGENTE INTELIGENTE DEIXEI 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 PRESIDENTES 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 GARGANTE Garganta Quiluroso 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 Balth 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 Cão 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 Excelente 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 Simbolo 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 Mãe 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 Refeição 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 Deixei Deixei Presidente Presidente Garganta Garganta Quiloroso Quiloroso Balde Balde Cão Cão Excelente Excelente Símbolo Símbolo Mãe Mãe Refeição Refeição Linha 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 Engraçado 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 Deitar 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 Fraco 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 Solgado 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 Barato 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 Segurança 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 Somente 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Círculo 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 Linha 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 Engraçado Engraçado Deitar 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 Fraco 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 Soldado Soldado Barato Barato Segurança Aqui Círculo Segurança Segurança Círculo Baixa 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 Durido 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 Venha 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Briante 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Parque 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 Chão 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 Popt Popt Popped 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 Baixa Baixa Durido Durido Venha Venha Período de Férias Período de Férias Brilhante Um Negócio Um Negócio Nave Espacial Nave Espacial Parque Parque Chão Chão Popped Popped Eutronicum 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 Pinista 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 Rapidu Rapidu Rápido 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 Descobrir 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 Escriturário 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 Noite 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 Ampla 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 Diferença 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 Voluntário 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 Esqueço 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 E o tronicum E o tronicum Pinista Pinista Rápido Rápido Descobrir Descobrir Escriturário Escriturário Noite Noite Ampla Ampla Diferença 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 Voluntário Voluntário Esqueço Esqueço Avião 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 Sombrio 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 Calendário 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 Tamanho 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 Desperdício 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 Cientista 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 Bambida 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 Escritório 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 Queimar 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 Onec de Neve Onec de Neve Onec de Neve Onec de Neve Avião Avião Sombrio Sombrio Calendário Calendário Tamanho Tamanho Desperdício 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 Cientista 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 Bambida 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 Escritório Escritório Queimar Queimar One egg de neve One egg de neve Terra 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 Branco 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 Biblioteca Biblioteca Conjunto 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 Honesto Honesto Aconselhar 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 Ensolarado. 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 Ponto. 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 Stopping. 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 Terra. Terra. Branco. Branco. Biblioteca. Biblioteca. Conjunto. Conjunto. Honesto. Honesto. Aconselhar. 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 Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ensolarado. Ensolarado. Ponto. 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 Sopping. 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 Seu. 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 Ferrovia. 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 Escolher. 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 Ausente. 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 Pintura. 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 Distrito 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 Velozes 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 Advogado 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 Seu Seu Natureza Natureza Piloto Piloto Ferrovia Ferrovia Escolher 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 Ausente Ausente Pintura Pintura Distrito 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 Velozes 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 Local 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 Atrás 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 Ainda Ainda Poema 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 Ocultar Ocultar Famoso 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 Uralha 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 INVENTAR 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 SERVIÇO 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 AMIGA 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 LOCAL 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 ATRÁS ATRÁS AINDA 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 POEMA 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 OCULTAR OCULTAR FAMOS FAMOSO 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 URALHA 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 INVENTAR 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 SERVIÇO 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 AMIGA 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 TIPO 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Desaporte 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 Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios JÁ 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 Friado 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 Tigela 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 saudável 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 acontecer 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 fritar 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 tipo tipo fazer compras fazer compras fazer compras passaporte passaporte homem de negócios homem de negócios já 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 friado friado tigela 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 saudável 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 acontecer acontecer fritar fritar estar 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 sonu lento sonu lento Sonolento Sonolento Erros 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 Eu 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 Construir 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 Construção 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 Nós 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 Tumscópio 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 Árvora Árvora É durável É durável É durável É durável É durável Estar Estar Sonolento Sonolento Arroz Arroz Eu Eu Construir Construir Construção Construção Nós Nós Telescópio Telescópio Árvora Árvora Adorável Adorável Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Bem-vinda 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 Bolo 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 Canto 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 Oi 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 Impressionar 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 Banulho 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 Colocar Colocar Cucar 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 Máquina 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 Minguei 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 Desenho animado Desenho animado Bem-vinda Bem-vinda Bolo Bolo Canto Canto Oi Oi Impressionar 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 Banulho 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 Colocar Colocar Máquina 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 Minguem 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 Pergar 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 Ator 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 Clique 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 Retor 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 Retorna 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 Luta 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 Brinquês 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 Ordem 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Partida 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 Logista 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 Pagar Pagar Ator Ator Clique Clique Retorna Retorna Luta Luta Brinquedo 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 Ordem Ordem Todo mundo Todo mundo Partido 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 Convite Através 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 Ter 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Poucos 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 Informação 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 Acreditam 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 Um Mercado Um Mercado 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 Significar 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 Legal 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 Convite Convite Através Através Ter Ter Esta noite Esta noite Poucos Poucos Informação Informação Acreditam 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 Mercado Mercado Significar Significar Legal 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 Capacete 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 Opinião 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Obrigado 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 Cuidado 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 Obedecer 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 Masculino 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 Questão 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 Pugaço 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 Viagem 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 Capacete Capacete Opinião Opinião Brilho do sol Brilho do sol Obrigado Obrigado Cuidado 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 Obedecer 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 Masculino Masculino Questão 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 Pugaço 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 Viagem Viagem Museu 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 Sair 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 Lida 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 Diretor 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 Clima 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 Programa 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 Fogo 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 Precisar 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 Vender 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 Mensagem, 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 mensagem. Museu, museu, sair, sair. Lida, líder. Diretor, diretor. Clima, clima. Programa. Fogo. Fogo. Precisar. Precisar. Vender. Vender. Mensagem. Mensagem. Nevado. 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 Sepultura. 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 Temperatura 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 Verifica 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 Manter 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 Nuvem 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 Indiano 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 Respeito 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 Sussurro 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 Dor de dente Dor de dente Nevado 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 Sepultura Sepultura Temperatura Temperatura Verifica 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 Manter 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 Nuvem 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 Indiano Indiano Respeito Respeito Sussurro Sussurro Dor de dente Dor de dente Cumprimentar 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Cheio 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 Porcento 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 Como 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 Resistente 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 Cozinhar 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 Ovo 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 Mandar 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 Solitário 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 Cumprimentar Cumprimentar Por quê? Por quê? Cheio 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 Porcento 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 Comum Comum Resistente 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 Cozinhar 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 Ovo 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 Mandar 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 Solitário 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 Osso 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 Bilhetes Blitz 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 Tráfego 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 Lento 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 Mestre 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 Nublado 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 Choro 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 Ventoso 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 Guilson 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 Osso Osso Guilhete Guilhete Boa Boa Tráfego 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 Lento 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 Mestre Mestre Nublado 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 Choro 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 Ventoso 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 Guilson Guilson Surpreendente 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 Orgulhoso 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 Lançar 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 Selvagem 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 Engenheiro 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 Proprietário 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 Implorar 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Volta 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 Plástico 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 Surpreendente 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 Orgulhoso 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 Engenheiro Proprietário Proprietário Implorar Implorar Eu mesmo Eu mesmo Volta Volta Plástico Plástico Vejo 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 Rota 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 Veículo 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 Querida 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 Estrada 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 Eletricum Nubuloso E E E E E Cutar 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 Vejo Vejo Rota Rota Veículo Veículo Querida Estrada 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 Torcer Torcer Elétrico Elétrico Nubuloso Nubuloso I I Cultar Para 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 Chevoso 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 Suave 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 Subtrair 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 Aqui 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 Inseto 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 Segredo 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 Próprio 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 Olá 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 Lavo 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 Para 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 Chevoso Chevoso Próprio 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 Inseto Inseto Segredo Segredo Próprio Próprio Olá Olá Lavo Lavo Aviante 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 Aceita 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 Longe 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 Introduzir 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 Azul 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 Mês 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 Més Mês 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 Neve Aguarde 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 Difícil 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 Aviante Aviante Aceita Aceita Longe Longe Introduzir Introduzir Azul Azul Mês Mês Todo Todo Neve Neve Aguarde Aguarde Difícil Difícil Região 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 Passado 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 Alimentação 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 Como 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 Coração 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 Novo 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 Importam 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 Favorito 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 Lua 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 Planeta 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 Razão Razão Passado Passado Alimentação Alimentação Com Com Coração Coração Novo 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 Importam Importam Favorito Favorito Lua Lua Planeta 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 Feliz 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 Pacear 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 Tornar Tornar Seco 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 Manhã 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 Exemplo 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 Você 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 Ciclo 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 Dinheiro 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 Fábula 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 Feliz Feliz Passear 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 Tornar-se 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 Seco Seco Manhã 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 Exemplo 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 Você Você Ciclo 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 Dinheiro 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 Fábula 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 Quadra Histórico 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Frio 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 Senhor 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 Fresco 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 Saúde Soul 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 Milho 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 Peru 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 Atividade 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 Quadra Quadra Histórico Histórico Meio ambiente 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 Fresco Saúde Saúde Milho Milho Peru Peru Atividade Atividade Caro 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 Simples 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 Estranho 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 Comunicar 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 Cedo 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 Alcance Rainha 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 Mudança 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 Exposição 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 Parede 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 Caro Caro Simples Simples Estranho Estranho Comunicar Comunicar Cedo Cedo Alcance Alcance Rainha Rainha Mudança Mudança Exposição Exposição Parede Perigoso 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 Igreja Banco 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 Prejuízo 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 Cavalo 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 Névoa 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 D D D D D Diligente 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 Artista 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 Perigoso Perigoso Banco Igreja 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 Banco 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 Prejuízo Prejuízo O 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 Névoa 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 D D D D Diligente Diligente Deus 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 Artista 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 Sugerir 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 Programador 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 A principal A principal A principal A principal A principal Emprestar 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 Rabo 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 Cidade 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Poluir-se Lá de fora Lá de fora Lá de fora Lá de fora Ilha 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 Sugerir Sugerir Programador Programador A principal A principal Impostar Impostar Rabo Rabo Cidade Cidade Em Linha Rita Em Linha Rita Poluir-se Poluir-se Lá de fora Lá de fora Ilha 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 Anel, anel, anel. Enquanto, 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 enquanto. Dentista. 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 Pressa. 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 Nascermos. 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 Procurar. 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 Tigre. 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 Passar. 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 Relatório. 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 As vezes. As vezes. Anel. Anel. Enquanto. Enquanto. Dentista. Dentista. Pressa. Pressa. Nascermos. Nascermos. Procurar. Procurar. Tigre. 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 Passar. Passar. Relatório. 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 Ganhar. 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 Euvento. 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 Evento Criança 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 Salve 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 Espaço 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 Febre 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 Cibonete 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Solta 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 Durante 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 Ganhar 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 Evento 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 Criança Criança Salve 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 Espaço 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 Febre 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 Cibonete 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Solta 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 Durante Durante Borda 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 Perder-se 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 Amarelo 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 Usualmente 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 Ciência 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 Frente 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 Rir 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Reciclar 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 Escorrendo 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 Borda 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 Perder-se Perder-se Amarelo Amarelo Usualmente Usualmente Ciência Ciência Frente Frente Rir Rir Além disso Além disso Reciclar 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 Escorrendo 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 Leve 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 Sólido 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 Empurrar 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 Esposa 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 Seguro 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 Irmão 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 Lku No akan No akan Internet Lek 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 Letter Seri Carrie coletage remédio 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 perna 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 leve leve sólido sólido empurrar empurrar esposa esposa seguro seguro irmão 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 local na rede internet local na rede internet conectar conectar remédio remédio perna 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 objetivo 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 buraco 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 Futuro 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 Especial 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 Sentir 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 Gráfico 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 Juntos 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 Estrangeiro 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 Forte 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 Rosa 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 Objetivo 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 Buraco 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 Futuro 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 Especial 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 Sentir 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 Gráfico 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 Juntos 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 Estrangeiro 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 Forte 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 Rosa 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 Rico 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 Claro 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 Sobrevivência 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 Sorte 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 SORT PLANTAR 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 METADE 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 CASSAR 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 VESTIR 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 BOLE 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 POR SORT POR SORT POR SORT POR SORT POR SORT RICO RICO CLARO 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 SOBREVIÊNCIA 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 SOBRU SORT PLANTAR PLANTAR METADE METADE CASSAR CASSAR VESTIR VESTIR BOLA BOLA POR SORTE POR SORTE NOME 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 DRAGÃO 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 SECREcs PERSONAGEM O PERSONAGEM O PERSONAGEM Cartão de Postal Saltar 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 Sem 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Ouvir 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 Outro 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 Castanho 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 Nome Nome Dragão Dragão Personagem Personagem Cartão de Postal Cartão de Postal Saltar Saltar Sem 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Ouvir Ouvir Outro 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 Castanho Castanho Fumaça 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 Lição 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 Relaxar 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 Falhou 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 Flutuador 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 Toque. Izem. IMPORTANTE IMPORTANTE RETÁNGULO 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 A FUMAÇA A FUMAÇA LIÇÃO LIÇÃO RELAXAR 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 FLUTUADOR PARECE PARECE TOQUE TOQUE EXAME 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 IMPORTANTE IMPORTANTE RETÁNGULO RETÁNGULO RELAXAR RELAXAR